Música Beija a flor que trouxe o meu amor, foi, foi embora, olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija a flor que trouxe o meu amor, foi, 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 Eu tô azul, lá no céu, azul de tudo que eu faço Acabar o tal do meu país Até se esqueço da pobreza e violência E deixo meu povo infeliz Desde a flor que trouxe o meu amor O oi foi embora Olha só o que foi lindo, meu amor Estou feliz agora Desde a flor que trouxe o meu amor O oi foi embora Olha só o que foi lindo, meu amor Estou feliz agora E a menina que eu ia me jogar Se veio me dizer Que não gostava de meninos tão vagados Que não tem que me beber Mas isso é coisa tão vagabundo E aqui tá beleza No canal do seu prato E das pessoas que fazem o cerrado O ano tá quase ideal Desde a flor que trouxe o meu amor O oi foi embora Olha só o que foi lindo, meu amor Estou feliz agora Desde a flor que trouxe o meu amor O oi foi embora O oi foi embora Olha só o que foi lindo, meu amor Estou feliz agora Agradeço o meu amor Agradeço o meu amor Agradeço o meu estar O oi foi lindo, meu amor Agradeço o meu amor Agradeço o meu amor Agradeço o meu amor O oi foi embora Agradeço o meu amor Estou feliz agora Estou feliz agora Fim de amor O oi foi embora O oi foi embora Estou feliz, beija a flor que trouxe o meu amor, voou e foi embora, olha só o que foi lindo, meu amor, estou feliz agora. Beija a flor que trouxe o meu amor, voou e foi embora, olha só o que foi lindo, meu amor, estou feliz agora. Beija a flor que trouxe o meu amor, voou e foi embora, olha só o que foi lindo, meu amor, estou feliz agora.